Feita para você fazer uma renda extra, você tem 100% de retorno nas peças vendidas com diversas linhas que agradam a todos os tipos de clientes. Mostra aqui por favor, Joz, eu estou usando aqui o brinco da SA Acessórios, olha só como ele está lindo para usar hoje no São João. Tem também esse colar super delicado com vários pingentes pendurados. E também aqui esse anel, que está muito bonito, discreto e elegante. A SA Distribuidora de Semizóias e Acessórios fica na Rua Pedro I, Edifício Holanda Center, Loja 1. Você também pode entrar em contato através dos telefones que aparecem aqui na tela, 3221-7315 ou WhatsApp 988584439. Como eu venho dizendo aqui para vocês, deem prioridade aí para esse número de WhatsApp, tá bom? Que a dona Sandra vai estar respondendo e encaminhando as encomendas para todo mundo.